No dia 2, 3 e 4 de novembro, o segundo encontro dos ex-integrantes da Quilarmônica Antoninense. Eu vou, e você? Eu vou também, estamos lá, estamos juntos. Estamos juntos, meus amigos. Fé na missão. Abraço. Dia 2, 3, 4, 5 e 6 estaremos aí em Antoninense, no segundo encontro dos ex-componentes da Quilarmônica. Juntos sempre, Deus conosco. Abraço. Eu estarei junto também. De 2 a 6 de novembro, estarei participando do segundo encontro de Severino de Oliveira e Silva, em Antoninense. Vem comigo. Bom dia. Eu também estarei no segundo encontro dos ex-integrantes da Quilarmônica Antoninense. Um grande abraço a todos e tenham um ótimo dia. Tchau, tchau.